Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Pode pegar uma lourinha, toma um Cê tá de satanagem, tá mentindo Tá falando arrelinha pra todos que tão te ouvindo Olha pra mim, porque eu vou causar seu fim Moleque, cê tá ligado que isso é pior que Eu não vou atacar o que me siga e não tá na batalha Porque eu sei que cê vai pegar no microfone E sempre você vai na malha Aí, moleque, sabe como é que é Eu tô na caça do talento E tô na caça do seu pé, do seu cabelo Moleque, é um atropelo Eu chego e vou fazendo um verso Porque cê sabe, eu sou pistareiro Cê vai me atacar com esse flow de diarreia Moleque, você não pega a loura Cê só pega a motel É isso, favela, te quer Porque você é o Pelé E não adianta ouvir falar de mulher É diarreia, minha rima é verdadeira A tua mina que cuidou Você quando tu tava lá com cagadeira E tô feliz, cara, cê pão Eu vou ser igual de bobojana, galera Eu vou virar sol É cananeira Eu posso a brisa, fruta brisa É cananeira Quando você Manda rima Tá cagando, tô cagando E quando tu tá rimando Se liga, eu não tô papo Ninguém, eu não tô comprando Olha só Do proceder Orelha de boca Cabeça de rete Parece fácil Mas é difícil E você nunca vai ganhar Da ria A vida vai se fugir Se liga, eu tô pagando Ninguém, eu vou te falar Aqui, né? Eu dou coragem Eu conto, para te matar Bagulho é muito doido Tá camuflada igual o seu talento O espírito opaco Tá morto É um preto de aborto O resto Negri Eu tava alto de gesto Mano, tu é muito chato Seu povo é devorado Ainda em vez do meu Se f*** o teu Seu povo é devorado Ya, ai, vou parou Agora Amorado, gente Uou, 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 uou Última leção, né Então Samurai se for bolado E eu tô tranquilo Porque a mina não quiser Ele prejudicar o negão Um, uou, uou, uou Se liga no papo Tá tudo no rap E não tu vai te falar Bagulho é muito doido No rap Pra tu não dar Aí Meu relógio é grande Eu não tosco Pum Apareceu um monstro Carola Que onda é essa? Namorou neguim Então tu ligou Alerta aí neguim Sem sacanagem Acho que todo Eu fui empadado Muito mais Um cabeçudo É um ET de mate Puta que pariu Vou falar Acho que vou ferrer E vou ligar pra Iemanjá Se liga no bagulho Eu sou coerente Iemanjá que que é isso Tchali, tchali Tá na minha frente Só que pariu Só que pariu Se tu quer rima Bum Tá aí É isso aí É isso aí Ela te preferiu Você perde as esperanças Ela se comoveu Semana passada Criou essa esperança Caralho Ela é uma postalidade Você tá fazendo Porque você tá De sacanagem Você não é de Marte Moleque Eu chego africano Sabe que você não é de Marte Que Marte não tem bolando Aí Você sabe Eu vou passar Saneado Orelha de burro Cabeça de macaco Caralho Caralho Eu vou passar Eu vou passar Um verso de ponteção Da casa e da brasileira Você vem me atacar Você tem que eu te bato Pra caralho Isso é grecia Improvisado Decorado Descaralho Porque você decora Que cristalho Agora Você sabe Que o bagulho Moleque Chega na hora Você tá ligado Quem só procedeu O relógio É seu monstro Travado Quem tá travado Mostra você Você tá de brincadeira Você bate lá Na minha frente O que eu tô fazendo Procurando os seus dentes Moleque Iemanjá que eu não vi Só que você já perdeu E orelha desapareceu Quando tá escuro Na rima eu te dou um murro Vai batalhar com o samurai Vai entrar e apurou Sabe por que deu terceiro No momento É que é rap É igual UFC Os cara paga Fazendo esportamento Eu falo na rima Mas eu volto Com a sua disciplina Você tá ligado Você tá viciado Em cocaína Eu chego na pelo Você procura o barbeiro Enquanto isso Eu chego o moleque Faço que isso é fristareiro Você tá no relógio Pelo na perna Moleque tranquilão Isso não é pelo na perna Você vem pra roda Que de meião Não adianta dançar Eu vou andolando Dançando bunda lelê Porque se é feio Para a mina Não vai aparecer Você vai dançar Moleque Se é chacota Pelé acumula Eu vou contra mim Pelé Acumula derrota É meu derrota Se você acumula De mim você nunca vence É tipo o Flamengo Que nunca ganha do Fluminense Ou quando ganha roubado Pro juiz É assim que você sempre quis Não é ganhar batalha Eu prefiro na rima Ser feliz Você vem me atacar Porque eu perdi Falei pro Flamengo Mas você é mais feio Que o braço Pular bolado do Sonic O Super Nintendo Porra na moral mano Porra Pode crer já Ai mano Porque me deu o melhor Campo de videogame Tá ligado Aí Na moral Aí Muito gole Porque eu não trinco É me dentro do Sonic Eu tinha é mais de 5 Brincava pra caraca E curtia minha infância Só que eu te mato Como se tu fosse criança Menor quer me gastar Sou verdadeiro Sou cabelo Terri pinteiro Com foi Neguinho Sou coerente Eu não tenho Tirou o cadastro Pra tirar o feijão do dente Então se liga na sessão Eu sou que eu mandava 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 A recombração ainda é quem Eu não taxe Porque o vizinho é de macaco Tua mulherzinha É quem vem lá de baixo Qual foi Vocês pediram o terceiro round E aí Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.